O dia de hoje, nós vamos fazer uma viagem muito bonita na avenida que vocês todos vão assistir. O compositor Alfredo Reis e sua filha, Naiane Reis, tiveram essa ideia. O que é? Na sombra da Samalmeira, o velho mundo em minha aldeia. O acadêmico chegou no outubro, na sombra da Samalmeira. Vamos trazer aproximadamente 1.200 pessoas, brincantes e todos aqueles que compõem o acadêmico. Vai ser assim uma coisa muito gostosa de ver. Nós vamos desfilar com aproximadamente 8 alas, porque as nossas alas são muito integradas. Nosso movimento é muito dinâmico. E a história, como se trata de uma ópera, nós temos o brincante e nós temos o cenário. Então os cenários são as alegorias. Nós utilizamos um bocadinho que não vai aparecer. O papelão. Que papelão é esse? Não é um papelão comprado na loja. É um papelão reciclado. Além do papelão que a gente vai utilizar, por exemplo, algumas fantasias, nós vamos usar juta. Você sabe, carnaval sustentável é na cultura. É isso mesmo, carnaval sustentável é na cultura. E agora nós vamos para a dispersão com ela, que está pegando todos os personagens que marcam, que passaram pela Avenida Iris Bastos. É isso mesmo, Felipe, e eu estou aqui com ela, diva do nosso jornalismo. Ei, mana, tu arrasaste na Avenida. Todo mundo querendo cumprimentar, falar. Como é que foi a sensação? Mano, quando começou a chover, tudo a ver. Porque, afinal de contas, Iara, mãe d'água, rainha das águas, era o meu personagem, a mãe do Júriê. Eu espero que todo mundo tenha ficado mundiado e vamos resgatar que é a nossa cultura, que é o encantamento. Quem nunca ouviu falar da Matinta Pereira, né? Do Curupira. E há quem diga que a Matinta Pereira anda assim por aí, viu? Por um acaso eu conheci a neta da Matinta. Ei, rapaz, da Matinta. E olha, e que bom, apesar da chuva, apesar do tempo, a gente está na época dela, né? Então, que bom ver assim a aldeia cabana lotada para ver o nosso carnaval. Que bom, ui! Célia, você mandou ver, né, em cima do carro. E eu vi você cantando o enredo assim com muito amor, com muita emoção, com essa mensagem ecológica, que é Júriê. Vamos preservar. Como é que era mesmo? É, é. Vem tambariê, vem tambariê, resplandecer de novo. Ajuda, Júriê, ajuda a proteger a história do meu povo. Êêêê! Valeu, Célia Pinho é um arraso, né, uma integrante, representante da nossa cultura. Com vocês aí, o carnaval sustentável é na cultura. Valeu, Iris Bastos. E agora a gente vai lá para a concentração com a Ana Paula Mello, porque está aquecido por lá, não é isso, Ana? Aqui já esquentou por demais. Aqui a gente já acompanha o esquenta dos intérpretes, dos músicos, da bateria. A gente tem aqui nomes conhecidíssimos do mundo do samba. Além da Naeme, do Alfredo Reis, pai dela, que a gente já falou, rali do samba e tantos outros mestres do samba paraense. Aqui hoje, entoando o enredo da Escola Acadêmicos da Pedreira, que logo mais entra na avenida. Vamos escutar então esse show e esse espetáculo. A gente tem aqui nomes conhecidíssimos do samba. Amém. Olha, se aproxima o primeiro carro da escola, a gente inclusive vai afastar um pouquinho aqui para dar espaço que a escola vai posicionar agora para sair então e começar o desfile oficial da Acadêmicos do Samba da Pedreira. A CIDADE NO BRASIL 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 Alô, pedreira querida Chegou hoje Está presente A masquerina da pedreira Acadêmico de samba da pedreira É nós, a renda É agora, é agora, é agora Trauê, 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 trauê A aldeia recuou A deusa na almo nesta O acadêmico chegou Trauê! Trauê, 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 trauê A aldeia recuou A deusa na floresta O acadêmico chegou Uma sombra Assombrada se amalveira Não dá no vento que desperta Ela e mergulha Ela e mergulha E aí 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 Criari Carnavalescos Diretoria de Carnaval Comissão de Carnaval Coordenada por Valdir Fiocque Diretoria de Harmonia Marcos Antônio de Araújo Compositores Alfredo Reis e Nayemi Reis Intérpretes Carlinhos Sabiá e Alfredo Reis Mestre de bateria, Mestre Kaká Entram na avenida pela Acadêmicos da Pedreira Oito Alas Três Alegorias De 1.050 brincantes A escola promete volume na avenida também E está competindo aí muito acirradamente com a escola anterior, a Boli Boli A gente já percebe ali o requinde das fantasias que já estão entrando na avenida E você que está em casa aproveita para participar da nossa transmissão do Carnaval 2024 De Belém Manda mensagem pelo WhatsApp No 91988-288-957-957 Fala com a gente também pelo X A plataforma X, o antigo Twitter Pelo arroba portal cultura Usando a hashtag Carnaval sustentável na cultura 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 A Academia da Pedreira, a vice-campeã do Carnaval passado, do meu querido e adorável professor Edson Berbari. Olha ele aí na sua telinha, uma pessoa apaixonada por Carnaval. Valdir Fiopse, o fiel escudeiro, que ele intitula como presidente de honra. Muito orgulho dessa escola. Eu quero ver o que é que tu vem me apresentando aí, professor. Rui Martins, o que falar dessa comissão de frente? Jaelta, a comissão tem um argumento muito poderoso. Mairi, a aldeia abençoada. E aí a narrativa parte de uma análise do território norte do Brasil, colonizado pelos portugueses, mas agora pertencendo à União Ibérica. E estava no estado natural, naqueles primeiros anos do século XVII. Uma densa mata virgem cobria a planície, abrindo clarão apenas para os rios Guamá e Acará formarem a famosa Bahia do Guajará. Os tupinambás eram a etnia dominante. Os guajajaras, presentes no São Benredo, estavam presentes em aldeias pouco distantes, uma das outras. A mais importante de todas se chamava Mairi, localizada ao redor do rio Bairi. De fronte de algumas ilhas, sendo a mais próxima, a do Cumbu, também coberta pela densa floresta, que tudo envolvia. Eu queria registrar também, além desse argumento fascinante, que eu conheci o São Benredo em julho do ano passado, a convite da Nayemi Reis e do Alfredo Reis para o Festival da Canção de Salva Terra. E eu tive a honra, numa manhã muito gostosa e muito casual, convidado por eles, para tomar um café. E ele me apresentou, na mesa, o São Benredo, na sombra da Sama Almeira. E eu fiquei absolutamente fascinado já. Essa parceria de pai e filha também é muito tocante, muito comovente. São dois grandes expoentes, são multiartistas. E que vai agora impressionar toda a aldeia, cabana, Davi Miguel. Aí, Acadêmicos da Pedreira, a vice-campeã do ano passado e que vem forte disputando também o campeonato de 2024. É legal que vem a primeira, que é a campeã, né? Depois a vice. Uau! E vale lembrar que ainda nessa comissão de frente, eles trazem que nessa floresta exuberante, que se distinguia das outras árvores, lá está ela, a Sama Almeira, rainha das matas, a árvore da vida, que do alto tudo via e tudo sabia. Acompanhou de perto a transformação de Mairim e Belém do Pará e contou a deusa Artelis. Os acontecimentos por ela registrados, que repassou ao Gavião Real para mostrar hoje aqui na Avenida do Samba. E, por sua vez, a Artelis surge esplendorosa dentro da floresta, com um raio de sol para anunciar a todos que a Sama Almeira delegara ao acadêmicos contar o que ela própria tinha presenciado sobre a vida deste Mairim. Assim, entre as árvores, a deusa sai a dançar seu baile ao som que ecoa pela mata e é a imagem que a gente acompanha agora, Artelis dançando em meio à floresta. Olha, eu vou dar uma informação bem curiosa para vocês, ouvintes da cultura. Essa apresentadora, que está belíssima aqui ao meu lado, experimentou essa fantasia que está aí na sua telinha. Ela ainda ficou mais bonita ainda. Estivemos num barracão, não foi não, Jelta? E aí... Foi uma experiência incrível poder estar nos barracões. Pô, essa é a história deles de dentro. A gente acompanha agora a Porta Estandarte, Bruno Brioso, com essa fantasia belíssima. Belíssima, belíssima. Nós tivemos o privilégio de ver essa fantasia nas visitas aos barracões. Você percebe ali muitas penas, você percebe palha. É uma fantasia que traz muitos detalhes. É uma fantasia rica com estandarte que traz ela. A rainha desse enredo, a Sama Almeira. É uma fantasia toda trabalhada no faizão, osso, pedraria, palha branca. Nas tonalidades da palha, do marrom e do branco. Ela está fantástica. Eu tive a oportunidade de ver essa fantasia de perto. É uma coisa maravilhosa, rica. Oi, Andréia. Eu acho muito interessante como o Carnaval de Belém absorve e valoriza cada vez mais os povos originários da floresta. Há algum tempo atrás, a percepção que eu tenho é de que essa valorização acontecia muito mais no oeste do Pará. Onde esses povos estão muito mais presentes no dia a dia, no DNA e habitam de uma forma muito mais contundente ainda hoje a região. E hoje a gente percebe que a gente parece que vive um momento diferente deste lado do estado. Isso também é muito interessante e se reflete na avenida. Ai, Felipe, olha só. O Edson Berbar é um professor de história. E ele sempre deu esse valor. Ano passado ele valorizou os carnavais, os carnavais antigos. Esse ano ele veio com a Sama Almeira, que caiu há pouco tempo. Lembra ali na Basílica? E lá vem ele. Olha, a gente estava no barracão, essa Sama Almeira não tinha dado certo, Felipe. Eu estou tão feliz que ela está aqui na avenida, que tu não tem noção. Muito pertinente que o Felipe estava pontuando ainda há pouco, né, sobre a questão dos povos originários. Lembrando que aqui no Nordeste Paraense nós temos também a etnia Tembete Naterrara, que é muito forte, muito presente. E você acompanha agora o primeiro casal de mestre e sala e porta-bandeira, Nando Elegância e Luísa Cecília, numa elegância total neste momento na avenida. O argumento desse casal já é o tal. Igualmente em cada aldeia, os Guajajaras cultuavam seus heróis. Em Mairi, destacava-se no hall dessas celebridades os gêmeos Maíra Ira e Mucura Ira, que, embora apresentando diferenças entre si, por conta de serem filhos da mesma mãe, mas de pais diferentes, teriam galgado o olhinho do seu povo, devido à desenvoltura com que dançavam em cada celebração na aldeia, levando a toda a tribo o exemplo de que é possível vencer todos os desafios e perigos pela força do amor, como bem o fizeram. Excelente ideia também do casal, a ideia que reflete justamente o lendário também dos Guajajaras. E quando a gente olha para a roupa desse casal, essa roupa exuberante, um casal que veste com a indumentária mais rica para um dia de festa, a comemorar a decisão tomada pela Samalmeira de contar a história da transformação de Mairi em velho mundo a partir da vida na sua aldeia. Eu tive a oportunidade de ver essa fantasia de perto, aliás, o casal, essa fantasia tem mais de 10 mil esvairofes espalhados por ela, é de uma riqueza sensacional, é de um cuidado, é de um acabamento, é de um primor em detalhes. Olha, eu, eu, Jorge Bittencourt, eu não sei quem foi que fez, mas putz... O mestre Salanando Elegance e a porta-bandeira Cecília Petit vestem fantasia criada por Jorge Bittencourt e confeccionada pelo figurinista Enivelton Trindade. Obrigada! Ai, Jorge, um beijo, arrasou! Vamos lá, meu povo! E lá vem ele, o Rui Martins, o carro Abre Alas, exuberante, Rui. Me conta, Rui, os detalhes desse carro que vem para impactar a avenida nesta noite. O carro Abre Alas, ele representa o mais importante no enredo, que é a grande árvore, a Sama Almeira, a mãe de todas as árvores e seu esplendor na floresta. O argumento trata, na condição de testemunha de tudo o que aconteceu na floresta, naquele pedaço de chão, a Sama Almeira se exibe altaneira sobre seus demais pares e mostra lances de vida e natura, quer dos seres selvagens, quer dos humanos, na aldeia Mairi dos Guajajaras. Lindíssima alegoria, muito bem acabada, as serpentes estão presentes no lendário, no imaginário amazônico e ela no centro, a grande Sama Almeira, poderosa, protetora, defensora também, é como se fosse também uma divindade, uma entidade da floresta. É muito interessante, mais uma vez aí, fazer referência a esse samba enredo fabuloso de Alfredo Reis, Nayemi Reis, pai e filha, nessa parceria sensível, maravilhosa, e que eu tive a oportunidade de conhecer esse samba enredo, como eu disse mais cedo, ano passado, em julho do ano passado, no Festival de Canção em Salva Terra. Parabéns ao Pedro Reis e Nayemi Reis, parabéns, na verdade, a Acadêmicos da Pedreira. Na verdade, a Roma de Tapioca, não é? Bom, passou ali há pouco o Elker, que é o destaque principal do Carlos Abrealas. Que lindo isso, uma área coreografada pela comunidade. A Lagoa Jajara, sem dia de festa. Quero mais. Eduardo Ferro, Família Ferro e São Brás, de novo, curtindo essa segunda noite de desfile do Grupo Especial. Parabéns, TV Cultura, pela transmissão. A Vanessa, Fernando Gouveia e Família, assistindo desde ontem a transmissão do Carnaval pela TV Cultura e da torcida, pelo Quem São Eles. Socauê, de Águas Lindas, Ananineua, tô gostando muito dos desfiles, alô, Ananineua. Ediana da Costa, Diana e Tony, prestigiando o Carnaval em Casa em Itupanema, Barca Arena. Rogério Lima, parabéns, TV Cultura, pela transmissão. Esperando os filhos voltarem do rolê, curtindo com minha esposa, Thaís Lima, o Carnaval. Curte aí, Rogério. E você pode participar com a gente, chega junto na transmissão da cultura. Mande seu comentário pela plataforma X, arroba a Portal Cultura, usando a hashtag Carnaval Sustentável na Cultura. Ou manda mensagem pelo WhatsApp 91988957957. E você acompanha aí os guajajaras, que significam donos do cocara e também atendem por Tena Terrara, que significa somos os seres humanos verdadeiros, viventes em Mairi e também cultuam seus dias de festa. Um deles é este, quando sobre as ordens do pajé, expressam o valor à vida em comunidade, nessa bela representação na avenida. E olha a ousadia dessa coreografia, gente. É pra impactar o público mesmo. Jael, eles estão exatamente no momento da apresentação para o Corpo de Jurados. Nesse momento é a apresentação para o Corpo de Jurados e seria a performance completa. É essa apresentação que vai pontuar. Esse é o momento que, se teve algum erro lá atrás no início da avenida, ele não pode acontecer. Pra garantir a pontuação. Essas penas, pra quem não sabe, foram feitas todas de tecido. E foram engomadas com goma de tacacá pra ficar durinhas e dar esse efeito das penas naturais. Olha, passarinho, sopra no meu ouvido quando tiver informação também. E olha só, tá na avenida Ala das Baianas. Chuva na mata. Chuva que já banhou a avenida da aldeia Cabana nesta noite. E naquele dia de festa, as luzes do dia iam se apagando por entre a névoa que se foi formando entre as árvores até cair a chuva que alimenta a mata e faz... Cada dia. E essa é uma gotinha de orvalho, olha que beleza. É uma chuva bendita, não, Jaelta? Chuva a cair dos céus, mandada pelo deus Tupã. Essa fantasia das baianas, das baianinhas, reproduz justamente isso que Felipe falou. É o encantamento da chuva na mata, naquela terra de Mairi. E aí contando com dez meninas moças que se vestem de baianinhas para compor essa que é uma das alas também mais referentes do carnaval. E a gente percebe, né, esse colorido, uma paleta de cores muito assertiva ali na avenida para trazer essa mistura de brilho, de tecido, de cores, que remete à floresta, que remete à chuva. Muito bonita a apresentação da ala das baianas da Acadêmicos da Pedreira. E você fica com imagens aéreas da Aldeia Cabana Davi Miguel. Aqui no bairro da Pedreira, o bairro do Samba e do Amor, onde acontece o segundo dia de transmissões do desfile do Carnaval de Belém de 2024. Hoje temos duas, seis escolas participam do desfile aqui na avenida da Aldeia Cabana. Esse é o quarto desfile da Acadêmicos da Pedreira. E lá vem essa malmeira. Que imponente como na floresta ela está hoje na avenida da Aldeia Cabana, trazendo todo o esplendor dessa grande árvore que representa tanto a nossa Amazônia. Que imponente como na floresta ela está hoje na avenida da Aldeia Cabana. E lá vem elas para a avenida, esses seres sobrenaturais, sinônimo de transformação, ala das borboletas. Borboletas, seres sobrenaturais, sinônimo de transformação. Elas que representam a vida mata dentro, que envolve Mairi e possuíam um incontável número de seres vivos. Dentre eles e para representá-los escolheu-se a borboleta, por ser ela a alma que se liberta de um corpo que morre e que tem nova oportunidade para evoluir. Voltando e refazendo sua história de vida com mais experiência nesse plano terrestre, como acreditavam os Guajajaras da Aldeia. Jael, tem uma curiosidade, é que as borboletas, na perspectiva da etnia Guajajara, ela representava justamente o transcendental da vida após a morte. Mais uma cosmovisão muito interessante de uma etnia Guajajara. Elas trazem, né, Rui, presente para a avenida, essa metamorfose que a gente precisa fazer todos os dias na nossa vida, que é se reinventar, que é superar, que é sobreviver e brilhar e voar, encantar como uma borboleta. Bela analogia que a Acadêmicos traz para a avenida nesta noite. Além do que a fantasia está muito bonita, de volume, da paleta do lilás, violeta, do azul, como se estivessem flutuando na avenida. O destaque, Maurício Souza, Bárbara, Babalu e o Edel à frente da ala, que vestem fantasias sobre a transmutação pela qual passa todo o ser. Gente! E olha a riqueza de detalhes nessa fantasia, gente, que espetáculo! Regina Bastos, Regina e Cláudia aguardando o rancho. Todas as escolas estão lindas e a transmissão, nota mil, obrigado, Regina. A Michellen assistindo a TV Cultura do Pará. As minhas escolas de Belém, amei! Beijo, Michellen! André Sartes, estou achando o desfile deslumbrante. Os enredos estão dentro do esperado e as fantasias estão belíssimas! Elton Malato, belíssimo enredo e o desfile da Escola Acadêmicos da Pedreira. Melhor ainda, a transmissão da cultura, valorizando a nossa cultura nortista. Parabéns, Mel! Elton Malato, de Ponta de Pedras, no Marajó! Estou no Rio de Janeiro com a família Bolli Bolli e seremos bicampeões! As fantasias, Andréia, estão chamando a atenção em todas as cidades que estão com a gente. Olha as fantasias, os carros, o acabamento de tudo. Toda a escola está colorida, está gostosa. Nem parece que choveu, não é? E eu queria deixar aqui dito que quem assina esse carro, todos os carros são Néder e Charoni. E a gente vê aí na Avenida, cartão de mestres, sala e porta-bandeira, mirinhas, libélulas em voo inicial. Que belo espetáculo! Cássio Chagas e Isabelle Chagas dando um show de beleza na Avenida. Como libélulas em voo inicial, estes seres esvoaçantes, mesmo ainda muito jovens, representavam muito para os Guajajaras, por preverem que Mairi passaria por profundas transformações muito em breve. Arautos da mudança! Alegoria! Chega o conquistador em suas caravelas, Rui Martins! Fernando Pessoa na sua telinha. O argumento dessa alegoria, Felipe, trata justamente de um dia que é tão importante para nós. No mês de janeiro de 1616, Mairi teve suas águas sangradas, não mais pelas bajaras de todas as manhãs, porém por caravelas portuguesas, que traziam consigo a determinação de tornarem-se senhores das terras guajarinas, e que eram comandadas por uma figura muito importante na história social do Pará de Belém. O grande caldeira Cacharo Branco, o qual prontamente criou o Forte do Presépio, lá na ponta do Mairi. Mairi, território indígena ancestral, parte dele hoje ocupado por Belém do Pará. Você vê imagens do desfile, sempre destacando quem brilha na avenida. Olha que carro primoroso, primoroso que o Nerds me apresenta. Aula, invasores rejeitados. Diversas vezes, ocorreram tentativas de outros europeus se aproximarem dessa terra conquistada, como já haviam feito em outros pontos próximos, como nas guianas de Aelta, Felipe, aqui acima da nossa região. Porém, sempre iam sendo rechaçadas pelos portugueses, que aqui ficou a Cruz de Malta. A fantasia era caracterizada justamente por esses pretensos invasores. Os franceses, os holandeses, os ingleses, das terras que agora eram conquistadas pela coroa portuguesa. E vem se aproximando a parceria. Essa parceria que traz os antigos guerreiros de Mairi, não tardaram a ficar sob o forte julgo do português dominador. E este, em contrapartida, a observar-lhes a cultura, tornando-se bons selvagens ou fidalgos índios, como aparece nos romances do romantismo brasileiro. E agora nós vamos ouvir a bateria da Acadêmicos da Pedreira. Matos! Matos! Vamos lá! Vem se aproximando a partir do campo�ones, eu quero viver um bom. Era considerando o amor de estar ex elementares àidade. E este, em contrapartida, a parte de estruturas já Oi Lembrado! itada, a parte de Katos. O mar que não contina a luz do dia Que o significado não passou pela morte Pedreira querida, cantando de volta na pedreira Picos de fogo e na paz da santa rata A luz de luz que se acima O rio me conta a sua história de mel E a moça passa a ser ligado Que o rio me conta que não tem a luz do dia Tem fé, tem fé, a vida em te animar Tem fé, tem fé, a vida em te animar Travê, 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 travê A mulher, travê, travê, travê A mulher, travê, travê O amor, o amor, o amor O acadêmico chegou Travê, travê, travê Talveia, travê A deusa da floresta O acadêmico chegou A sombra da santa rata Os antigos guerreiros de Baileiro tardaram a ficar sob o forte jugo do português dominador E este, em contrapartida, a absorver-lhes a cultura, tornando-se boas selvagens Ou fidalgos índios, como aparecem nos romances do romantismo brasileiro Fantasia predominando as cores nacionais da coroa portuguesa Enquanto os cocares indígenas lembram os antigos habitantes de Mairi Caracterizando serem todos agora fidalgos índios Ainda pouco a gente viu em destaque à frente da bateria A rainha Ingrid de Tavares E as musas Rosi Ledi e Pamela Santos E atrás da bateria, complementando esse conjunto, um trio de passistas Felipe também destaca aí os compositores que acabaram de aparecer Alfredo Reis e Naime Reis Defendendo com muita garra o samba-enredo Que é de sua composição Isso é maravilhoso, não é, Jaelta? Pai, filha É uma relação tão linda de amor Também ligada pela arte Alfredo Reis que já escreveu sambas pra Piratas da Batucada Pra Deixa Falar É um cara que já tem muita experiência em diversas sonoridades E o samba é uma delas Esse pai deve estar muito orgulhoso também De ver a sua filha seguindo seus passos Criando uma trajetória rica em identidade Essa é uma artista que leva as nossas raízes por onde ela passa E eu quero lembrar pra você que tá aí em casa Que você pode participar da transmissão Aqui pelo ex-arroba-portal-cultura Não sabe o que é ex? É o antigo Twitter, minha filha Ex-arroba-portal-cultura Usando a hashtag Carnaval Sustentável Na Cultura Ou pelo WhatsApp Pelo 91988957957 O Filipe A Sagrada Mais uma vez aí, essa imagem maravilhosa da bateria, o fidalgo indígena, mas vale uma reflexão. Essa ideia de bons selvagens, ou fidalgos índios, essa foi uma imposição dos colonizadores. Uma ideia que, na verdade, representava uma imposição de valores culturais para com os povos originários. Eles resistiram e resistem até hoje. Vale esse registro no sentido de a gente não romantizar tanto como foi tão feito no romantismo brasileiro em relação aos povos originários. Eles foram domesticados, sim, à luz de muita violência. Eles nunca perderam, na verdade, as suas cosmovisões como povos originários que são de Mairi, são os Guajajaras, que estão na memória da Amazônia. E a gente vê, Rui, na avenida, mais uma alegoria, o trem e a barca chegando aqui. E agora nós vamos até a dispersão, Iris Bastos, por onde você anda? Oi, Felipe, estou aqui no finalzinho do desfile da Acadêmica. Estou aqui com o presidente da escola para conversar com a gente. Como é que o senhor avalia já o desfile desse ano? Olha, a emoção é muito grande. Eu acho que nós estamos fazendo um espetáculo maravilhoso para a Pedreira. A Pedreira merece esse espetáculo que está vendo aí. E, com certeza, nós vamos caminhar para o título. Vocês trouxeram um enredo criativo, ousado, mas não é fácil falar de Belém. Como é que você avalia essa criatividade em falar da nossa cidade, de Mairi, em resgatar essa nossa história? Pois é, isso foi um resgate da antiga Belém, de nós olhando da sombra da Salma Almeida, vendo todo esse espetáculo que é Belém do Pará antigo. Tá certo, ele segue agora aqui para avaliar, para ajudar esse momento da inspeção. É muito complicado para que a escola não perca pontos. Eu sempre digo, passa agora para nós aqui a ala das baianas e já voltou a chover. Mas a Acadêmicos finaliza o seu desfile com alegria, com organização. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações. Carnaval sustentável é na cultura. E a gente vai deixar registrado que o Belém do Charoni tem a cita aos carros, né? Com o luxuoso Fernando Macapá. Eles têm o auxílio técnico do Ipimbo, que é de Paringá.